Meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros, delegado de polícia aposentado, com pós-graduação em psicanálise clínica e em direito penal. Bom, hoje vou apresentar a vocês um livro de um autor que não é muito conhecido aqui no Brasil. O nome dele é um sueco de nome Sjödenborg. Aqui está o livro. Sjödenborg é considerado o precursor do Espiritismo. Nós, brasileiros, de modo geral, recebemos a influência do Espiritismo francês reencarnacionista de Allan Kardec. O que eu pretendo mostrar a vocês é que existe um Espiritismo que não é reencarnacionista, que não acredita na reencarnação. Geralmente são os Espíritas da linha neogermânica, não latina. A maioria dos autores Espíritas brasileiros se inspiraram nas obras de Allan Kardec, do francês Allan Kardec. O meu objetivo aqui não é divulgar o Espiritismo, porque eu não sou espírita, nem defender a doutrina espírita, mas divulgar um pensador e um filósofo que eu posso considerar paranormal, que tinha premonições. O nome dele é Sjödenborg. Por isso, eu vou procurar fazer uma síntese da sua biografia e, ao mesmo tempo, procurar incentivar as pessoas para que busquem este pensador original. Darei alguns traços principais do seu caráter e da sua personalidade e da sua pessoa. Sjödenborg nasceu em Estocolmo, Suécia, a 29 de janeiro de 1688. E era o segundo filho, homem e terceiro rebento dos pais. Além disso, tudo o que se sabe sobre essa fase de sua vida provém de uma carta que escreveu em 1769 a seu amigo Dr. Bayer, professor de grego na Universidade de Gotemburgo. Na carta disse Dos 6 aos 12 anos Eu tinha muito prazer em conversar com clérigos sobre fé, afirmando-lhes que o que dá vida à fé é o amor e que o amor, que é a fonte da vida, é o amor ao próximo. Dizia-lhes também que Deus deu a fé para todos, mas só aqueles que praticam o amor são merecedores dela. Naquele tempo, eu só sabia que Deus era o criador e o preservador da natureza e que Ele deu ao homem compreensão e boa disposição e algumas outras coisas do gênero. Eu não sabia nada sobre aquela fé cultivada que nos ensina que Deus, o Pai, transmite as virtudes de seu Filho a quem quer que seja e a qualquer tempo que Ele escolha, até mesmo àqueles que ainda não se arrependeram e não reabilitaram suas vidas. E se isso me tivesse sido revelado naquela época como agora, tudo estaria muito acima de minha compreensão. Isso aí é uma carta de Südenborg demonstrando a sua precocidade sobre a religiosidade. Südenborg não era um louco. Poderia ser considerado paranormal pela parapsicologia. Ele era engenheiro químico, físico. Ele tinha diversas profissões e trabalhos científicos. Não era um indivíduo fanático e não apresentava nenhum distúrbio mental. Porque, segundo Freud, o homem que tem sua vida regularizada pelo trabalho, amor e útil à sociedade não pode ser considerado um louco, uma normal mental. eu agora procurarei mostrar A filosofia Südenborg é bem profunda porque ele, antes de se dedicar ao misticismo, ele era um cientista de renome. Procurarei agora, em poucas palavras, dizer a variedade de experiência intelectual e científica que teve Südenborg. E aí week. E aí